Toda revolução surge de uma atitude visionária e a Brastemp se orgulha de ter um histórico repleto de transformações inovadoras que, há 60 anos, melhoram a vida dos brasileiros. Na década de 50, a Brastemp lançou a primeira lavadora automática e revolucionou a forma de lavar roupas. Nos anos 60, trouxe a primeira secadora, possibilitando roupas secas rapidamente. E nos anos 70, apresentou ao país a primeira lava-louças, uma grande facilitadora das tarefas domésticas. Na década de 80, a Brastemp inovou mais uma vez a lançar o primeiro refrigerador frost-free, que eliminou a necessidade de descongelar a geladeira. Nos anos 90, trouxe o primeiro micro-ondas com gril, que permitiu grelhar e dourar alimentos de forma impecável. E reforçou seu posicionamento de excelência no mercado, com o slogan, não é assim uma Brastemp. Porque não é assim uma Brastemp, né? Mas também a minha patroa não é assim tão exigente, né? Na década de 2000, a Brastemp criou o conceito de água pura com conveniência, através da assinatura do purificador de água. Além disso, lançou a Brastemp U, a primeira linha de eletrodomésticos personalizáveis do mundo. No início da década, lançou a primeira lava-louças que se programa sozinha, de acordo com o nível de sujeira. E os primeiros produtos conectados do mercado. Há 60 anos, a Brastemp inova com visão e propósito, transformando a experiência dos consumidores dentro do lar.